E a gente segue falando sobre saúde. Olha, nesta terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o quarto Lira, levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti. Seis municípios sergipanos apresentaram alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. O cenário é de alerta em Simão Dias, Barra dos Coqueiros, Moita Bonita, Itabaiana, Salgado e Cumbi. Esses municípios apresentaram alto índice de infestação do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika. Os dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram ainda que outros 47 municípios estão em situação de médio risco e 22 municípios de baixo risco. O Lira serve para medir a presença do vetor nas localidades pesquisadas. O índice satisfatório vai de 0 a 0,9, média de infestação de 1,0 a 3,9 e o de alto risco acima de 4,0. A orientação da Secretaria Estadual da Saúde é para que municípios reforcem as ações preventivas para evitar o aumento de casos das doenças provocadas pelo mosquito. A gente pede realmente aos 75 municípios que se dediquem nesse momento agora, que é o momento de parar um pouco, fazer planejamentos para o próximo período, segundo semestre de 2024. Fazer bloqueios de casos, estar atento à infestação do vetor, o local onde foi que ocorreu, o que provocou esse aumento no número da infestação do vetor. Qual é o local? Porque muitas vezes não é o território do município todo. É um local que faz com que aquele número cresça. Então é importante estar atento a essa situação. A gerente de endemias da Secretaria de Estado da Saúde destaca ainda quando é necessária a utilização do fumacê. O fumacê é utilizado apenas quando há um risco iminente de transmissão e que o controle do vetor com o trabalho do agente de endemias não teve a eficácia que se esperava. Então a gente complementa aquela ação do agente de endemias com o carro fumacê. Para isso a gente precisa ter critérios para colocar. E os critérios são o número de casos e a ocorrência do vetor. Lembrando que o trabalho do agente de endemias, ele tem uma efetividade, uma eficácia muito maior do que o uso do carro fumacê. Para a população, a orientação é para que mantenha os cuidados como, por exemplo, não deixar lixo acumulado nos quintais das residências, observar os reservatórios de água e fechar lavanderias ou outros objetos que possam acumular água. Obrigado. Obrigado. Obrigado.